e boa tarde meninas tudo bem vocês espero que sim hoje vai ser um vídeo diferente eu tenho encomenda desse desse vasinho aqui parece uma panelinha a pessoa me pediu que eu fizesse aí eu resolvi agravar mas eu tenho uma adiantada na verdade que cortando porque ela elas vem tudo em um dessa maneira aqui né geralmente vem três haste e eu corto assim do tamanho que vocês desejam por exemplo nesse vaso como eu não quero alto eu corto baixo se eu quiser uma uma haste maior eu emendo com o palito com o palito por exemplo assim se eu for fazer um vaso bem alto né eu emendo assim com essa fita floral deixa eu mandar aqui uma pra vocês verem super prático aí vocês fazem do tamanho que vocês queiram eu nesse daqui vou fazer bem baixinho e não vou usar essa cor também só pra vocês ó aí vocês podem descer mais se quiser né depende da onde vocês vão colocar ou menos aqui e eu vou fazer com essas flores que a pessoa já me trouxe essa flor aqui pra mim fazer sabe então eu vou fazer eu acredito que vai ficar bem bonitinho porque é mais ou menos a cor dá certo eu começo ou no centro com uma flor que fique mais alta ou nas laterais e eu vou pôr aqui na lateral primeiro vamos ver como vai ficar às vezes eu até tenho que desmachar sabe não é sempre que fica do jeito que a gente quer essa por exemplo eu vou eu vou emendar um pouquinho olha meninas é assim que eu emendico junto a haste da flor com o palito né e vou colocando a fita até da altura que eu que eu quero acredito que aqui já deu aí eu corto com com esse alicate aí como eu coloquei tudo em volta as menores eu vou colocar duas aqui no centro um pouquinho mais alta assim eu já terminei de pôr as rosas agora eu vou enfeitar com essas margaridinhas aqui eu vou pondo assim no intervalo né depois eu vejo como que fica o bonito do vaso fica bem cheinho e olha meninas eu tinha até eu já tava até me esquecendo se você está gostando do que eu tô fazendo do que eu tô postando eu gostaria de fazer aqui pra vocês a deixar o like compartilhar se inscrever no meu canal e também ativar o sininho que assim tudo todos os vídeos que eu fizer vocês serão notificadas e vocês verão todos e eu tô fazendo de dois ou três vídeos por semana é só procurar aí no meu canal que já tem vários tá e amanhã ou depois eu vou fazer um outro vaso um pouquinho maior também vou fazer aqui pra vocês verem tá eu coloquei esses dois aqui no centro para ficar mais alto coloquei esses nos intervalos agora eu tenho os vermelhos que são margaridinha também vou também colocar o importante é deixar bem cheinho para ficar bonito onde vocês verem que tem um buraco assim um vazio vocês vão lá e colocam mas não tá ficando lindo olha essa aqui ficou grande ficou muito alto então eu vou dar uma cortadinha aqui ó a gente tem que dar uma arrumadinha né porque quando você coloca uma outra sai do lugar e agora e agora eu vou pôr esse daqui que faltou tem um espacinho aqui fica tudo bem cheio né então olha ficou assim eu também acabei acabei esquecendo do seguinte aqui aqui eu coloquei sabe argila isso daqui você compra em em papelaria 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 na floricultura você compra argila eu coloquei aqui dentro foi uma barra dessa coloquei aqui dentro de argila que era para mim ter mostrado no começo mas eu acabei me esquecendo depois eu usei essa graminha eu sempre uso essa graminha essa daqui é do meu quintal sabe quando eles vêm cortar a grama eu já guardo coloco para secar e depois eu coloco nos vasos você não precisa comprar almoço então e ficou assim meninas vocês gostaram super fácil olha amanhã ou depois eu vou gravar um maior para vocês verem aí eu deixo para cortar a haste aqui então até o próximo tá não se esqueça de deixar o like se inscreverem e compartilhar e também ativar o sininho até o próximo tá fique com Deus